Música No dia 16 de novembro, há 25 anos atrás, um grupo de militares que formavam o Esquadrão da Morte, lá em El Salvador, na América Central, invadiu a Universidade de El Salvador, mantida pela Companhia de Jesus, e esse grupo assassinou seis jesuítas e duas mulheres. Ela Curia era reitor da Universidade Centro-Americana de São Salvador, e os jesuítas que estavam com ele eram todos professores, enfim, diretores de vários segmentos da universidade, junto com eles foram mortas também a cozinheira da casa e a filha dela. As forças militares, após o assassinato, tentaram incriminar a guerrilha, que era contra a ditadura, mas logo se viu pelos avançados postos militares que havia ao redor ali da UCA, da universidade, que só poderiam ter sido os militares. E nosso filho da Curia tinha uma forte liderança, e eu creio que ele desagradou interesses que estavam subjacentes a toda essa atividade do Esquadrão da Morte naquele país. E aí, nesse sentido, num ambiente de ditadura, quem é considerado perigoso, geralmente é eliminado. Nós queremos reverenciar os homens e mulheres que em todo o mundo colaboram para que seja feita justiça aos mais fracos. Nós somos uma universidade da Companhia de Jesus, a Universidade Jesuíta. Muitos de nós conhecimos, alguns pessoalmente, outros por escritos, os autores, os jesuítas que foram assassinados. Uma das questões que para nós é importante é que sejam conhecidos, porque muitas vezes a gente diz assim, os mártires ouçam valor, mas não se conhecem. Então, a celebração eucarística é porque eles morreram por uma causa de fé, de engajamento, de compromisso. O Elia Curia dizia, na frase que está sendo colocada, que é a humanidade que deve ser livre, não alguns. E eles morreram em El Salvador para que isso fosse verdade. E é muito interessante nós celebrarmos isso aqui, nesse momento, em que politicamente o Brasil vê novamente aparecer o fantasma da ditadura, enfim, por vários segmentos sociais. Então, a memória de Elia Curia tem que ficar viva também nesse sentido, para que a gente possa sempre dizer não às várias ditaduras que estão por aí. O Elia Curia tem que ficar viva também.